Paz Eu quero paz Já me cansei de ser a última a saber de ti Se todo mundo sabe quem te faz Chegar mais tarde eu já cansei Te imaginar você com ela Diz pra mim se vale a pena amor A gente aí é tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto E agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro par Pra variar amor Não dá mais pra fingir Que ainda não vi As cicatrizes que ela fez Se desta vez Ela é senhora deste amor Pois vai embora por favor Que não demora Pra essa dor Sembrar Se todo mundo sabe Sabe quem te faz Chegar mais tarde eu já cansei De imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena amor A gente ria tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto E agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro par Para variar amor Não dá mais pra fingir Que ainda não vi As cicatrizes que ela fez As cicatrizes que ela fez Se desta vez Ela é senhora deste amor Pois vai embora por favor Que não demora Que não demora Pra essa dor Sangra Eu quero mais Eu quero mais Obrigado.